Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Queda de idosos, uma das principais causas de debilidade na terceira idade. O desemprego no país atingiu 7,9% em outubro. População de Altamira quer serviços públicos de qualidade. Novos contratos para planos de saúde será suspenso. Estatísticas apontam que 4 mil crianças morrem devido a acidentes domésticos. O seminário discute a presença do negro na universidade e no mercado de trabalho. Livro Cartografias de Memórias, Pesquisas em Estudos Culturais será lançado hoje. E o bate-papo musical com Gigi Furtado. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde na terceira idade. Segundo estudos, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez em um ano. A idade é um dos fatores que propicia a queda e a ocorrência de fraturas. Nossa equipe entrevistou um ortopedista para falar sobre os cuidados que se deve ter na terceira idade. Quando a terceira idade chega é preciso ter cuidado, pois com a idade avançada há menor deposição de cálcio e fragilidade óssea, o que é propício a fraturas. Essa fratura é comum nos idosos devido ao aumento da fragilidade óssea que ocorre nessa faixa etária. Isso ocorre devido ao aumento da expectativa de vida da população mundial. Então, quanto mais tempo a pessoa vive, maior é o tempo de exposição a essa fragilidade óssea e maior é o risco de fraturas nessa idade. A queda é o grande motivo dessas fraturas e algumas partes do corpo são mais suscetíveis. As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, fratura do úmero e as fraturas de fêmur. Sendo que entre dessas, acho que causa mais problemas, são as fraturas de fêmur, pelo maior risco de morte ou sequela no idoso. Agora, a queda é a principal responsável? Sim, a queda é a principal responsável. 90% das vezes está associada à queda, à fratura. Então, a melhor forma de tratar é a prevenção, né? Então, cuidar do ambiente que o idoso vive e sempre que possível ter alguém olhando o idoso, cuidando dele. Em caso de queda ou acidentes, é preciso seguir alguns procedimentos para garantir a recuperação do idoso. O ideal é você ter, fazer algumas perguntas, saber se está tudo bem com o idoso, se ele não bateu a cabeça, se ele está consciente, né? Fazendo isso, aí você deve partir para a sequência, acionar um serviço de transporte, né? Tentar mobilizar o menos possível o idoso, né? Acionar alguém que tenha um conhecimento de manejo, de mobilização, né? E encaminhar para um hospital de grande porte o quanto antes. Atividades físicas é uma grande forma de prevenção das fraturas na terceira idade. Quanto mais você estimula a parte muscular, maior aumenta a força do osso, a resistência à óssea. Então, ele é recomendado para pacientes na faixa etária que já tem algum certo grau de osteopenia ou já tem osteoporose estabelecida. Então, é recomendada atividade física sobre orientação para esse paciente também. De acordo com alguns estudos, 30% dos idosos vão cair pelo menos uma vez em um ano. Em 5% dos casos, haverá fratura de fragilidade, que é mais comum no femur, vértebras e punho. Por isso, é muito importante ter alguns cuidados na terceira idade. Primeiro, tem atividade física e você pode lançar a mão de alguns tipos de medicações que protegem o osso, né? Para diminuir essa perda óssea que é comum na faixa etária, acima de 50, 60, essas quedas seguidas de fratura. Elas ocorrem no ambiente familiar, na casa do idoso, né? Então, a melhor coisa é você ter cuidado com o piso, ter cuidado com a iluminação da casa, ter cuidado principalmente no banheiro, uso de tapete. Essas situações aumentam bastante o risco de queda. À noite, o ambiente, na hora que ele acorda, geralmente ele costuma ir ao banheiro à noite. Então, tem que ter uma certa iluminação, porque essas horas, na hora que ele levanta, ele costuma ficar tonto e cai. Então, esse é um risco grande. Então, tem que ter um ambiente iluminado. No mês passado, o número de pessoas desempregadas subiu, atingindo a maior taxa para o mês de outubro, desde 2007, quando o número ficou em 8,7%. No mês de setembro, a taxa de desemprego no Brasil ficou estável. E no mês passado, dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego subiu, ficando em 7,9%. O número de pessoas que ficou sem emprego no mês passado chegou a 1,9 milhão em comparação com o mês anterior. Na comparação de outubro de 2014, subiu 67,5%, o que representa 771 mil pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Foram registradas a redução de trabalhadores em todos os 18 ramos pesquisados na comparação interanual, com destaque para os meios de transporte. Você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós fotos daqui de Belém, que você gosta, e de locais que você aprecia. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias, toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. E a Larissa Cristina está aqui novamente para mostrar as fotos enviadas por você. Isso mesmo, Marcos. Durante a semana a gente recebeu várias imagens, nós selecionamos algumas para exibir no jornal de hoje. A gente vai começar com a foto que é enviada pela Amélie Barbosa. Ela mandou para a gente a foto da Laura, do Luiz, da Cleide e da Anne, juntos na praia de Outeiro. A gente sabe que Outeiro é muito frequentada por ser bem próxima aqui em Belém e tem praias maravilhosas, como a Praia do Amor, a Praia da Brasília. Agora a gente vai ver a foto do Cláudio Cruz. Ele é engenheiro florestal e mandou essa foto do Veropeso. Na imagem a gente pode ver ao fundo, ver o peso, enfocando principalmente a nossa gastronomia regional. Agora a gente vai ver a foto do José Henrique. Ele enviou a foto dele e do seu filho Marquinhos em um passeio de domingo pelo Museu Emílio Guilde. O nosso museu que também é bem frequentado pelas famílias paraenses, justamente para levar esse momento de lazer junto às crianças. Agora a gente vê a foto da Socorro Pantoja. Na imagem está ela e o Carlos na frente da Basílica de Nazaré. A nossa Basílica que também já virou um ponto turístico na nossa cidade. E Marcos, quem também manda a foto pra gente são as pessoas de fora de Belém, que a gente já mencionou que você também pode participar. Se estiver aí em qualquer município, quiser fazer o registro de algum ponto turístico, pode mandar pra gente. A gente vai começar com a foto do Gladisson. Ele mandou a foto dele na beira da praia, no fundo do mar, em Algudual. Quer dizer, uma imagem bem bonita, Algudual que fica bem próximo ali a Marudá. Também de Algudual foi a Marisete Mota. Ela enviou a foto dela na praia da Princesa. A gente sabe que Algudual também é uma ilha repleta de várias praias. Então é isso, Marcos. A gente deixa um recado. Quem quiser participar, basta enviar suas fotos pra gente. Não precisa ser só de Belém. O nosso quadro é pra homenagear nossa capital. Mas quem estiver aí de outras regiões também pode mandar pra gente. Tá certo. Obrigada, Larissa. Obrigada, Marcos. E você também pode enviar pelo WhatsApp sugestões para as nossas reportagens e matérias aqui do Nazaré Notícias, 98802-3444. Um grupo de manifestantes ocupa uma das pistas, aliás, ocupou uma das pistas da Avenida Magalhães Barata, aqui em Belém, na tarde desta quinta-feira. Eles denunciaram a falta de medicamentos para os filhos que fazem tratamento no Hospital Afirloiola. E, em nota, o hospital informou que cumpre com a legalidade dos processos de compra de medicamentos de alta complexidade disponibilizados em tratamentos oncológicos. No entanto, o hospital declarou que, eventualmente, podem ocorrer atrasos de logística e transporte quando são drogas importadas ou, em sua maioria, de fora do Estado. O hospital informou ainda que já foi recebido um grupo de medicamentos quimioterápicos agendado para entrega nestas datas. O Fórum em Defesa de Altamira apresentou uma série de pedidos ao Ministério Público do Estado. A reunião tratou de diversos problemas que a cidade vem enfrentando, como o alto valor da energia elétrica e da iluminação pública. Organizados, os integrantes do Fórum em Defesa de Altamira apresentou nesta terça-feira ao Ministério Público do Estado uma lista de questões sociais, econômicas e ambientais que o município enfrenta após a implantação do empreendimento na região. A reunião também tratou da cobrança abusiva pela rede Celpa, que, segundo o Fórum, é ilegal. Daniela, hoje houve uma reunião aqui no Ministério Público do Estado para falar de algumas demandas do Fórum em Defesa de Altamira. E quais foram as principais demandas apresentadas para a promotora? Então, o Fórum em Defesa de Altamira decidiu vir aqui no Ministério Público para cobrar algumas soluções a respeito de Altamira. A gente vem sofrendo com o preço abusivo das tarifas de energia da rede CEPA equatorial, a questão social, socioambiental do nosso município. A gente está vendo aí as nossas praças, as árvores estão sendo cortadas, o clima da cidade está muito quente, a gente precisa de nossas árvores, o desmatamento que está muito grande. A gente precisa também urgentemente de um PROCON aqui instalado na nossa cidade. A gente está vendo aí que o consumidor tem sido assaltado pelo comércio, pelos órgãos. A gente veio pedir, solicitar da promotora soluções sobre essas questões que eu apontuei anteriormente. O Fórum questionou a falta de transparência do empreendedor sobre abastecimento de água na região e pediu a implantação de canais de informações para o uso do público. A taxa de iluminação pública, assim como o alto valor cobrado pela energia consumida no município, também foi colocado em pauta. A falta de destino correto para o esgoto, que hoje está a céu aberto em diversos pontos da cidade, inclusive nos reassentamentos, ganharam destaque. Falhas ambientais na saúde pública, sociais e saneamento básico nortearam a reunião com a promotoria. A gente tem recebido denúncia, o Fórum de Fazer da Tamira, de que infelizmente o saneamento básico está com uma situação muito precária nos novos reassentamentos. A Norte Energia, segundo os moradores, a Norte Energia instalou nos reassentamentos o plantão social, só que infelizmente o plantão social não funciona. A Norte Energia já é justificativa de que o saneamento básico não é mais questão dela, não é ela que cuida, é a prefeitura. A prefeitura joga para a Norte Energia, a Norte Energia joga para a prefeitura. Então a gente quer uma decisão, quer saber de fato quem cabe a responsabilidade do saneamento para o saneamento básico aqui no município e principalmente tomar uma providência positiva para a população de Altamira que está sofrendo drasticamente aqui nesse contexto de Belo Monte. Com os preços elevados no município e sem um órgão que fiscalize a prática dos preços no comércio, foi solicitado ao MPE a instalação de uma sede do PROCON. Durante a conversa, o Fórum relatou a falta de um projeto específico de arborização na cidade, assim como a execução do Calçada Cidadã pela prefeitura, que não adotou a cultura no espaço urbano e fechou as novas praças com grades, inviabilizando a circulação do público a qualquer horário. A partir das reclamações expostas ao MPE, a procuradora garantiu dar andamento ao processo que corresponde cada ação. Como é que vai ser feito esse diálogo a partir de agora? Cada denúncia, cada assunto que foi tratado aqui, que foi trazido ao Ministério Público, eles com certeza vão ter um encaminhamento próprio. Alguns vão partir de uma reunião com o empreendedor, com o município, com o Estado, outros vão partir direto com uma colheita de provas, com a instauração dos processos próprios, enfim, cada processo terá o seu encaminhamento normal. O MPE fez contato com a prefeitura e Norte Energia, mas vai dialogar com cada instituição e empresa reclamada pela sociedade civil, que propôs a convocação de uma audiência pública. A audiência pública tem por finalidade, principalmente, ouvir a população. E seria o momento, sem dúvida alguma, mais adequado para que todas aquelas pessoas ou parte das pessoas que se sentem lesadas pela forma de atuação da rede CELPA aqui no município, fossem ouvidas, ouvidas tanto pelo Ministério Público, como pelos demais órgãos e entidades que atuam no município e também pelos que estão fora daqui e a que deveriam estar fiscalizando as atividades. E na próxima semana o MPE vai informar quais serão os próximos passos após as discussões das pautas com as instituições reclamadas. Os bairros Pedrinhas e Araxá e o distrito de Fazendinha, todos na zona sul de Macapá, concentram os maiores índices de foco para a reprodução do mosquito Aedes aegypti na capital. A informação é resultado do levantamento rápido do índice de infestação pelo mosquito divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no mês de novembro. Segundo uma informação divulgada pela Agência Nacional de Saúde, a partir de hoje começa a ser suspenso a adesão de novos contratos para planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional, a proibição é fruto das reclamações dos consumidores que tiveram prazos para marcação de consultas, exames e cirurgias descumpridos ou coberturas indevidamente negadas. Os planos suspensos atendem cerca de mais de 610 mil brasileiros. Segundo a agência, ainda que as vendas sejam paralisadas, os serviços prestados aos clientes que já faziam parte dos planos devem permanecer normalmente. Os ciclos de monitoramento da Agência Nacional de Saúde ocorrem de 3 em 3 meses e punem os planos de saúde que descumprem as regras de atendimento. Além de ter a comercialização suspensa, as operadoras podem receber multas que variam entre 80 e 100 mil reais. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Roraima foi o estado que menos desmatou na Amazônia Legal no mês de outubro, conforme registrado pelo Sistema de Alerta de Desmatamento. Os dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o Mato Grosso foi o local onde mais ocorreram desmatamentos na Amazônia Legal. O estado foi responsável por desmatar 29% de uma área total de 230 quilômetros quadrados registrados pelo sistema. O percentual equivale a 67, aliás, 66,7 quilômetros quadrados. Está acontecendo uma campanha para arrecadação de bichinhos de pelúcia para atender a necessidade dos refúgios de animais silvestres em Manaus. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Secretaria, os filhotes encontram nos bichinhos de pelúcia a figura materna. E isso os ajuda a desenvolver algumas habilidades, como caçar e se proteger. Então, quem quiser participar da campanha, basta levar o bichinho de pelúcia na sede da SEMAS, que fica na Vila da Prata, no horário comercial. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, 64% dos acreanos não devem usar o 13º salário para as compras de final de ano. A data que era considerada a melhor para vendas pelo comércio do Estado do Acre deve ser diferente este ano. Isso porque 64% dos acreanos não devem usar o 13º salário para realizar as compras de final de ano. Uma pesquisa realizada pela FEComércio no Acre mostrou que 32% das pessoas devem utilizar o recurso com compras de final de ano. 27% devem aproveitar o 13º para regularizar dívidas pendentes e 15% pretendem poupar para assegurar os recursos de início de ano. Em comparação com a pesquisa realizada no ano passado, houve uma redução percentual de 64,4%. No ano de 2014, 90% dos entrevistados afirmaram que iriam fazer compras de Natal com o salário extra. E você acompanha ainda nesta edição. Estatísticas apontam que 4 mil crianças morrem devido a acidentes domésticos. Livro, cartografias, de memórias, pesquisa e estudos culturais é lançado hoje. E o bate-papo musical com Gigi Furtado. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de acidentes domésticos com crianças. De acordo com o DataSus, mais de 4 mil crianças morrem devido a acidentes domésticos. Para evitar que mais acidentes ocorram, o Corpo de Bombeiros, em comemoração aos seus 133 anos de existência no Pará, foi em várias comunidades da capital paraense para orientar a população sobre os acidentes domésticos. A falta de conhecimento e atenção de moradores é o que muitas vezes provoca acidentes domésticos, que em alguns casos há danos irreparáveis. Por isso, o Corpo de Bombeiros saiu na manhã de ontem pelos bairros da capital paraense, orientando a população e distribuindo cartilhas. Por isso que nós estamos aqui, para dar essas orientações que muitas vezes não chegam, porque as nossas normas estão para residências multifamiliares, comércios, empresas, indústrias, e não alcança a população mais carente. Então é através desse trabalho, que é uma ideia do comando, de alcançar a comunidade, fazendo esse trabalho de orientação nas comunidades mais carentes. E nós escolhemos aqui, no caso, a comunidade Água de Cristal, para fazer essa divulgação, dar essas orientações à comunidade. A população aprovou a iniciativa e esclareceu as principais dúvidas. Eu achei ótima a orientação, né? Porque a gente está vendo muito incêndio em casa, essas coisas, principalmente a gente que está o dia todo dentro de casa, né? São os mínimos detalhes que vêm salvando vidas. Então a gente mora numa área, assim, onde as pessoas, a maior parte da vizinhança, não moram em casa, a casa fica fechada, muita criança nas casas. Então isso aqui está sendo uma excelente campanha. Muito boa, porque isso previne muitos acidentes futuros, né? Que você sabe que na maioria das residências aí, tudo é feito através de coisa básica, que sempre o brasileiro dá um jeitinho. Tudo brasileiro dá um jeitinho. E isso previne muitos acidentes futuros, né? Existem vários tipos de acidentes domésticos. Princípios de incêndio, né? Um incêndio mesmo devido ao vazamento de gás, devido também à parte elétrica, né? Curto-circuito, devido à questão dos gatos que são feitos, né? A ligação clandestina. Acidentes com vela também é muito comum. E outros acidentes, além desses. Mas esses são os principais. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 4 mil crianças com até 9 anos de idade morrem no Brasil por conta dos acidentes domésticos. E em média, 122 mil crianças são hospitalizadas por traumas, queimaduras ou envenenamento. Por isso, é importante ter cuidado redobrado com as crianças. Especialmente na cozinha, né? No alcance do fogão, não deixá-las se aproximarem do fogão, que é uma área de risco. Evitar panelas com o cabo voltado para o lado de fora do fogão. Sempre colocar, preferir usar os queimadores de trás e, se possível, né? Com os cabos voltados para o lado de dentro. E outros cuidados, com tomadas. Crianças pequenas costumam enfiar objetos metálicos em tomadas ou o próprio dedo. Os acidentes podem ser evitados se os moradores seguirem corretamente as orientações do Corpo de Bombeiros. Especialmente nessa parte de prevenção contra incêndio, vazamento com gás. Nós demos orientações para eles que a questão da mangueira, né? Mangueira que é utilizada no fogão. Ela tem um prazo de validade, tem que ter braçadeiras, tem que ter... Ela tem que ser certificada pelo Inmetro, tem que ter uma inscrição com a NBR e a validade dela. Que a gente fala que é em cinco anos, que muitos deles desconhecem. Evitar passar essa mangueira por trás do forno, do fogão. Devido ao aquecimento, como é um material plástico, vai derreter, vai ocasionar o vazamento de gás e, por conseguinte, um incêndio. A população de Barca Arena, na região metropolitana de Belém, receberá neste sábado serviços gratuitos de saúde. Carolina Guimarães tem mais informações. O programa UEPA nas comunidades acontece neste sábado, dia 21 de novembro, na Escola Municipal Vandique Gutierrez, que fica localizada na Vila do Conde, em Barca Arena, no horário de 8 ao meio-dia. O programa acontece desde 2009 e é uma forma de mostrar à comunidade os programas da UEPA. A ação se constitui em educação e também em serviços sociais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra e acontece na Universidade Federal do Pará um seminário para discutir a presença do negro na universidade e no mercado de trabalho dentro da mídia. O primeiro Seminário de Consciência Negra e Comunicação é uma iniciativa dos estudantes do Centro Acadêmico do Curso de Comunicação Social da UEPA. Começou em uma roda de conversa informal e ganhou corpo para a discussão do negro na universidade e no mercado de trabalho. Essa questão do seminário surgiu a partir de uma conversa entre os integrantes do Centro Acadêmico de Comunicação Social daqui da UEPA. E a gente resolveu pegar a data, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, com uma data simbólica para a gente discutir a visibilidade e representatividade das negras e dos negros dentro do curso de comunicação social. Além de membro do Centro Acadêmico, Denise é estudante de jornalismo da UEPA e estagiária em uma emissora de rádio aqui do Estado. Para ela, ainda é pequena a visibilidade do negro na comunicação. Pelo simples fato de que a nossa mídia, a principal característica dela é ser uma mídia branca. A gente sabe que dentro da comunicação brasileira a gente tem vários padrões estéticos que remetem à pessoa branca e que excluem a representatividade de toda uma população negra. E a gente pode muito bem perceber isso nas novelas, nos telejornais, em qualquer outro programa de televisão, onde a classe negra é muito pequena. O mesmo sentimento é compartilhado por Rafael, também estudante de comunicação. Eu sempre me sinto fora do padrão, então acho que tudo que foge ao padrão é tido como algo marginalizado. Então isso é muito complicado e quando a gente vai falar de racismo, de que a gente sofre esse racismo, que a gente sofre essa opressão, sempre tentam caracterizar se é mesmo, entendeu? Só que quem sabe se é o racismo, quem sabe quanto é o opressor, é a gente que está sentindo. Então eu, a partir das minhas vivências, eu percebo que dentro da universidade ainda é muito inferior ao espaço que a gente ocupa. A gente percebe que as pessoas brancas que estão aqui na universidade estão em vantagem, porque elas têm condições melhores de se manter na universidade, elas têm condições sociais, padrão de vida muito melhor do que a população negra que está dentro dessa universidade. E isso acaba se reproduzindo na própria mídia. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. O final de semana será encoberto e com chuviscos no município de Itaituba, no estado do Pará. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar a 35. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, os dias serão parcialmente nublados com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 32. E em Alenquer, no estado do Pará, o tempo será de sol sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar aos 37. Cinco espetáculos infantis serão apresentados durante a mostra de teatro de fantoches do Serviço Social do Comércio, em Santarém, no Oeste Paraense. O evento vai até sábado e, de acordo com a organização, as histórias que serão contadas durante a mostra são Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Os Três Porquinhos, A Lenda do Boto e O Leão e o Ratinho. Todos os espetáculos serão apresentados no SESC, localizado na rua Wilson Dias da Fonseca, bairro Centro, e a entrada é gratuita. Os professores Agenor Sarraf e Jerônimo Silva lançam hoje o livro Cartografias de Memórias, Pesquisas em Estudos Culturais. O livro é resultado de diversas pesquisas realizadas nos últimos cinco anos. O professor Agenor Sarraf conversou com Caroline Guimarães. O livro será lançado no dia 20. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o professor Agenor Sarraf. Professor, muito obrigada por conversar conosco. O livro, ele é fruto de uma pesquisa. Na verdade, o livro é fruto de várias pesquisas. De pesquisas desenvolvidas nos últimos cinco anos, de 2011 a 2015, pelo Grupo de Estudos Culturais na Amazônia, que é o GECA, cadastrado no CNPq da Universidade Federal do Pará. Ele reúne 15 capítulos de pesquisas desenvolvidas por alunos do mestrado e do doutorado, tematizando cidade, tematizando golpe civil militar, cultura surda, festas, saberes fazeres como o saber de mulheres da fibra de Jupati, de São Sebastião da Boa Vista, a arte do bicitaxi de afuar, a arte das varinhas da conquista de Mosqueiro e de Soure, além de festas como a de São Benedito, do bairro dos Urunas, e aí uma presença negra, um saber afro-amazônico, também a literatura de um grande poeta da Amazônia, paraense, Bruno de Menezes, que tem dois capítulos e discutindo literatura na relação com a história e com a antropologia. Então, o livro, ele está recheiado de uma diversidade de pesquisas que traz esse mundo amazônico em diferentes perspectivas. Agora, por que reunir tudo isso em uma única obra, professor? É porque a gente tem a ideia de que um trabalho coletivo, ele tem a perspectiva de atingir diferentes interesses e públicos, e ao mesmo tempo ele tem a identidade de um grupo de pesquisa coordenado por mim e pelo Jerônimo da Silva, que são os organizadores. E o grupo de pesquisa UGECA, nessa trilha dos cinco anos, tem feito sempre um trabalho dialogando com a perspectiva coletiva. E uma questão importante é que todo o recurso que a gente apurar com a venda da obra, a gente vai aplicar num projeto social, que é a aquisição de brinquedos para as crianças carentes de Melgaço. Porque a ideia de fazer estudos culturais na Amazônia é isso, é uma pesquisa comprometida com a história, com a geografia, com o patrimônio, com a memória de várias pessoas historicamente marginalizadas, mas ao mesmo tempo utilizar a pesquisa para o desenvolvimento social. E a gente acredita que isso é uma ação social importante. Agora, quem quiser conferir o lançamento, vai ser aqui no IFPA, no dia 20, durante o Congresso. Exatamente. No dia 20, às 18h30, eu faço uma conferência sobre mundos cruzados na arte marajoara e às 19h30, o grupo de estudos culturais lança o Cartografia de Memórias, Pesquisas em Estudos Culturais da Amazônia e conta com a presença de todos aqueles que estiverem interessados em conhecer essa importante obra. A primeira obra, inclusive, em estudos culturais na Amazônia, desenvolvida pelo grupo de estudos culturais. Tem alguma outra consideração que o senhor queira fazer, professor? É dizer que fazer estudos culturais na Amazônia é se preocupar exatamente em buscar temáticas historicamente desvalorizadas e trazer à tona essa riqueza da diversidade cultural, da etnicidade, dos saberes desse vasto mundo amazônico, seja do espaço urbano, seja do espaço rural, seja das tradições, seja desse mundo hipermidiático. Fazer estudos culturais é estar preocupado com essas inter-relações. Então, o livro, fundamentado teoricamente em estudiosos dos estudos culturais britânicos, latino-americanos, do pensamento pós-colonial, da antropologia moderna e da pós-moderna, mergulha nesse mundo amazônico e procura trazer a riqueza desses saberes para a academia, para que a academia possa dialogar com a sociedade civil e com o público interessado nesses saberes de tradição oral, rural e amazônica. Muito obrigada, professor, por suas informações. Então, quem ficou interessado, o lançamento do livro é na sexta-feira, dia 20 de novembro, aqui no Instituto Federal do Pará, o UFPA, na Avenida Almirante Barroso, a partir das 18h30. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E antes do lançamento do livro, o professor Agenor Sarraf fará uma palestra Mundos Cruzados na Arte Marajoara, zonas de contatos afroindígenas em telas de Maria Nancy Balieiro, às 18h30, no Auditório Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o UFPA, que fica na Almirante Barroso, próximo à Travessa Mauriti. Hoje, a Companhia Folclórica Encantos do Curió apresenta o espetáculo Belezas do Pará, na orla da Estação das Docas, aqui em Belém, com destaque para as danças com a temática da água. O espetáculo apresenta ainda sequências de danças que valorizam as manifestações culturais da região nordeste do Brasil e do Pará, além de representar lendas amazônicas, como a Iara e o Boto. A apresentação é gratuita e será realizada a partir das 18h30. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. O musical O Fantasma da Ópera com entrada franca. A obra foi adaptada para mostrar a realidade dos alunos que frequentam e vivem ao redor do Corro Velho. Neste sábado, os apreciadores da Sétima Arte em Marabá poderão assistir o filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Ele será exibido no Serviço Social do Comércio, no Sesc Marabá. A entrada é gratuita e tem início às 10h da manhã. Levando uma mistura de música, dança e teatro, o grupo Tambores do Conde faz show neste domingo no Teatro da Paz. O show Amazônia, meu quintal, mostrará toda a diversidade cultural da Amazônia. O show contará com a participação especial da cantora e compositora paraense, Iva Rote e do Arraial do Pavulagem. A entrada é gratuita e tem início às 11h da manhã. Com formação erudita e com raiz na música popular, hoje o nosso bate-papo é com a cantora paraense Gigi Furtado, que além de intérprete, é compositora, atriz e educadora. O nosso final de semana com certeza vai ficar mais alegre na companhia de uma das vozes mais bonitas do estado do Pará, aqui ao meu lado, Gigi Furtado. Gigi, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço. Eu agradeço. Agradeço o convite, fico muito feliz. É bom a gente aproveitar esses convites para avisar a todos, né? Por onde passamos. Que às vezes a gente quer colocar alguma coisa no Face, mas todo mundo também quer colocar. Aí coloca bem aqui, quando vê já tem 10 publicações, aí acabam não acompanhando a gente. Mas eu faço, eu tenho a minha programação semanal, né? Eu canto toda quarta e sábado. Agora, a gente, muita gente conhece o seu trabalho justamente por causa dessa sua agenda meio que fixa, que é na quarta-feira e no sábado os seus shows. Isso, isso. Na quarta-feira eu faço na Casa de Noca, que fica na Gentil, esquina, fica na 9 de janeiro, esquina com a Gentil. É uma casa de samba, um lugar agradabilíssimo. Eu adoro a Casa de Noca. Quando eu não vou fazer a minha quarta, eu apareço por lá para prestigiar os amigos, né? Que é sempre bom a gente conhecer o trabalho do colega. E eu faço lá as quartas, às 22 horas, logo depois de Dulce Cunha. E sábado eu faço no Palafita. No Palafita, às 20 horas, dia de sábado. Agora, esse período de fim de ano, que começam a aparecer eventos para viajar e agora eu vou ter alguns eventos com a Orquestra Belém Pop. A Belém Pop e Orquestra, sob a batuta do maestro Tinoco Costa. E nós vamos fazer alguns concertos fora. Nós vamos para São Caetano de Odivelas, Salinas, Abaitetuba, vamos para o Marajó. Então, isso acaba que modifica a agenda fixa, né? É água no mar, é marea ceia, oh, marea, oh, marea. É água no mar, é marea ceia, oh, marea, oh, marea. Agora, Gigi, muita gente conhece pelo samba, mas na verdade a sua formação, o início, digamos assim, da sua história é erudita. É, a minha formação é clássica. Do conservatório, passei por toda aquela transição, mas ter passado pelo conservatório foi fantástico. Isso me transformou numa pessoa mais disciplinada. A questão de você estudar com mais cautela, sabe? Não é porque você está num bar que você pode cantar de qualquer jeito. Ah, já beberam alguns guaranazinhos, vamos cantar de qualquer maneira. Eu não faço assim, não acho que seja de bom tom. Pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Para esse final de ano você tem os concertos, já tem projetos para o próximo ano também? Tenho, tenho, tenho projeto. Na verdade, era o projeto para este ano, né? Mas as coisas vão acontecendo e a gente acaba dando primazia para outras coisas, né? Mas eu vou focar mais, este ano de 2016, é por uma questão de honra. Eu preciso lançar o meu, o meu trabalho autoral, o meu CD, o Samba Afro Jazz, que é como vai se chamar. Já foi aprovado pela Lei CMA. Sabemos que não é muito fácil, né? Todo mundo tem suas dificuldades, mas não podemos perder a esperança. E eu tenho demais. Esse corpo todo aqui se chama esperança. Esperança por tato. Gigi, foi um prazer enorme conversar com você nesse dia, viu? Desejo realmente que esse trabalho saia, porque eu sou uma fã e eu vou estar acompanhando e vou cobrar, viu? Gigi. Então, eu agradeço muito sua participação aqui conosco. Espero que no próximo ano, quem sabe, a gente esteja conversando já sobre esse trabalho. Gigi, muito obrigada. E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.